No Mineirão em Belo Horizonte o Atlético estreou vencendo Valério Doce, Neto de falta, 1 a 0 Atlético. No segundo tempo Neto bate a falta para a área e Renato completa de cabeça, 2 a 0 Galo. Agora o cruzamento é de Luiz Carlos Vink e é Reinaldo quem marca também de cabeça. Atlético 3, Valério Doce 0, placar final no Mineirão.